A gente percebe que a atuação do prefeito, a atuação da gestão, é uma atuação no sentido de fazer uso do recurso público não com foco em prioridade. Qual é os nossos problemas? Qual é a origem dos nossos problemas? Eu falei, por exemplo, da questão da educação, que a qualidade está lá embaixo. Por exemplo, eu falei, por exemplo, da questão da saúde. Hoje, algumas instituições que prestam serviço para o SUS, em Andonópolis, serviço de média e alta complexidade, para receber os repasses, inclusive, que vêm do governo federal e do governo estadual, às vezes, tem que entrar na justiça. Então, olha que absurdo, que coisa escabrosa. E aí a gente percebe que o orçamento público é usado mais com uma finalidade, eleitoral, não tem uma finalidade, não é uma gestão focada. Com que tipo de ações o senhor fala? Por exemplo, a gente tem, por exemplo, lá foi construído um caminhão, uma infinidade de praça pública, praça em tudo que é lugar. Além de construir a praça e não manter, não zelar, não ter uma zeladoria que cuida daquilo tudo, aí você percebe que agora existe uma... houve uma deliberação, acho que política só pode ser, porque não é uma necessidade, e, por exemplo, de fazer os fechamentos das praças. Colocar cerca no entorno das praças. Não dá pra entender por que está se fazendo isso. Eu estou falando de milhões. Você percebe que os conjuntos... Digamos assim, vamos fazer uma obra que fica visível, todo mundo está vendo que aqui tem obra, foi feita alguma ação, do que colocar o dinheiro, digamos, na educação ou na saúde, que não é palpável, digamos assim. Sim, exatamente. Você vê, foi construído, por exemplo, muitos prédios, por exemplo, de creche, mas você não vê, por exemplo, quantos concursos foram feitos pra contratar professores. qual é o que tem sido feito, por exemplo, na educação pra melhorar a qualidade da educação ou pra realmente operacionalizar essas unidades de educação. Você percebe que existe construção de prédio. Então, assim, com foco em quê? Com foco em cooptar apoio. Só pode, porque você não vê a operacionalização desses prédios. Você não vê pessoas lá dentro. E a gente sabe que construir um prédio, uma escola, é muito barato. O caro é você operacionalizar, é você contratar o professor, é você qualificar o professor, é você trazer equipamentos, tecnologia, você estar aperfeiçoando, profissionalizando, qualificando o professor, você fazer com que a família participe da educação também pra melhorar os índices de aprendizagem. Enfim, existe uma atuação no sentido de fazer bairros, por exemplo, bem distante do centro da cidade, bem distante da onde está mais já urbanizado. Esses bairros tem uma... termina, no final das contas, ficando muito mais caro do que se tivesse construído mais próximo da cidade, porque quando você faz bairro muito longe, jogando as pessoas muito longe da onde está urbanizado já, você termina tendo que levar esgoto, abastecimento de água, toda a infraestrutura, e isso é muito dispendioso, você tem que levar o transporte público. E as pessoas ficam isoladas. As pessoas ficam isoladas, descontextualizadas, do que está acontecendo mais próximo do ambiente urbano. A gente percebe que existe isso ali. Então, assim, são decisões erráticas, decisões urbanísticas erráticas, e ao nosso ver que tem... ela tem uma finalidade, uma finalidade político-eleitoral, é construir nichos de pobreza, né? E aí, quem é que vai, por exemplo, levar segurança, por exemplo, para esses bairros? Lá não tem um posto de policiamento, nesses bairros as pessoas ficam sem segurança, e isso abre um precedente para que as facções tomem conta desses espaços geográficos, né? O custo do transporte público vai lá para o teto, né? O que é... o que está sendo pensado a nível de cidade hoje, de cidade inteligente, é que você otimize, você não deixe os espaços... você não tenha espaços urbanos vazios. Você tem que usar esses espaços. Então, você poderia, por exemplo, se você quer realmente atender as pessoas mais humildes que têm que ser atendidas, as pessoas mais humildes precisam ser atendidas, né? Com vários programas, em especial com a casa própria, né? Você tem que possibilitar que essas pessoas tenham o direito, né? Ou sejam integradas à cultura da cidade, à cidade propriamente, não excluídas, colocarem lá... Eu estou falando aqui de 10, 15 quilômetros aqui longe do centro da cidade. Obrigado. Obrigado.